Começando nossa semana com muitas notícias e eu já quero trazer aqui pra vocês vídeo de Bolsominion revoltado, né? Bolsominion aí arrependido, é pessoal? Dessa vez um ex-bolsonarista, se é que a gente pode dizer assim, gravou um vídeo rasgando aí algumas camisas com o nome do mito, muito revoltado com o inelegível, viu isso? Porque no vídeo ele dá a entender aí que a revolta dele é por conta do inelegível não ter apoiado o Pablo Lamassal pra prefeito de São Paulo, né? No vídeo ele deixa muito claro que a revolta dele é essa, mas também acusa Bolsonaro de ter abandonado os patriotas, né? Aqueles que ainda estão presos. Diz que Bolsonaro fugiu pros Estados Unidos e não prestou apoio às pessoas que foram presas, né? Por terem invadido e depredado os prédios, né? Dos três poderes, enfim. Vou mostrar o vídeo pra vocês que tá assim, ó, sensacional. Só peço que você já deixe o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. Aí, capitão. Aqui encerra-se a nossa parceria. Você com a sua estupidez, com a sua grosseria política. Entregou São Paulo na mão dos maiores canalhas. Então, aqui, ó. Aqui encerra-se toda a nossa parceria, tudo aquilo que, né? Pics, passeadas, convocações, as suas traições. Aquelas pessoas que estão presas em Brasília, você mandou elas irem na frente, que o exército iria atrás, né? Até então a gente relevou, fugiu pros Estados Unidos, fez tudo o que você bem entendeu. Mas você e o Tarcísio, nessas eleições pra São Paulo, realmente, vocês passaram de todos os limites. Essa aqui é uma de várias que eu tinha. Tinha umas dez, mais ou menos. Aqui tem outra, ó. Aqui tem outra. Parabéns pra você. Sucesso. E obrigado pela sua traição pelo povo paulistano, pelas pessoas verdadeiramente indireitas, pessoas que abraçaram você, sua família, a sua causa, que estão presas até hoje por acreditar em você. Tá bom? Nossa parceria termina por aqui. É, galera, esse racha aí entre os bolsonaristas ainda vai dar o que falar, viu? Inclusive, hoje, o Silas Maracutaia vai dar uma entrevista ao UOL às dez e meia. A gente vai ficar de olho no que ele pode vir a falar aí, né? De quem tem detonado ele. A gente trouxe no último vídeo que o Ciro Nogueira, né? Deu um esculacho nele aí. Então é capaz que nessa entrevista ele vai falar alguma coisa. E, claro, a gente vai ficar aqui trazendo toda essa treta pra vocês. E, olha, o Datena agora declarou apoio ao Guilherme Boulos no segundo turno, tá? Datena declarou que vai apoiar o candidato Guilherme Boulos no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em vídeo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, Datena associou o apoio à questão de segurança pública na cidade. Ele disse o seguinte, Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, Contra a infiltração do crime organizado no poder público, Eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna o Estado de São Paulo, Que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele e vote contra o crime. Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, Contra a infiltração do crime organizado no poder público, Eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade Que torna a cidade de São Paulo, Que torna o Estado de São Paulo, Que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele. Vote contra o crime. É isso aí, né, pessoal? Depois da Tabata, agora o da Tena, né, Presta aí seu apoio ao Guilherme Boulos. Até o próprio Marçal já deu a entender Que tá torcendo pro Boulos vencer esse segundo turno, né? E olha, galera, por falar em São Paulo, Vocês sabem que teve um apagão aí, né, na capital. E o Ricardo Nunes já tentou tirar o dele da reta aí, Como sempre faz, né? Incrível como essa turma aí do bolsonarismo Nunca quer ter responsabilidade Sobre o que de fato é responsabilidade deles, né? E aí tentou em algumas falas aí Associar esse apagão ao governo Lula Querendo dizer que o governo Lula Tá fazendo pouco caso Mas levou um esculacho do ministro de Minas e Energia O Alexandre Silveira, viu? O Ricardo Nunes no sábado Lançou algumas críticas aí ao governo do presidente Lula Dizendo que haveria descaso atrás de descaso Com a população de São Paulo Segundo ele, milhares de pessoas estão sofrendo E sendo afetadas pelos desserviços da Enel Enquanto o governo federal insiste em manter o contrato Com essa empresa ineficiente Ele também fez uma crítica diretamente Ao ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira Dizendo É lamentável No dia do apagão O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira Falou em durante um evento com o diretor da Enel Em Roma, na Itália Da possibilidade de renovação dos contratos da Enel do Brasil São Paulo não merece que a Enel continue prestando seus serviços aqui Disse aí o Ricardo Nunes, né? O ministro de Lula, por sua vez, disse o seguinte De olho na herança eleitoral de Pablo Marçal O Ricardo Nunes se mostra um excelente aprendiz de malfeitos Ao divulgar fake news A verdade é que participei de um fórum de debates na Itália Com a presença de vários empresários e autoridades brasileiras e italianas Não houve qualquer discussão sobre a renovação da concessão da Enel E que isso não está na mesa Pois o contrato que os aliados do prefeito assinaram vai até 2028 O ministro também ainda criticou Ricardo Nunes em razão da gestão da poda de árvores na cidade O que vem sendo enfatizado também pelo Guilherme Boulos O ministro disse o seguinte As árvores de São Paulo que caíram em cima das redes de energia Também são de responsabilidade do governo federal? O que anda fazendo a Enel? Agência ocupada por indicações bolsonaristas Que não dá andamento ao processo de caducidade que denunciei há meses Questionou o ministro que ainda disse o seguinte Prefeito ainda dá tempo de podar as árvores antes que o período chuvoso chegue de vez Outro que também tentou jogar a culpa para o colo do governo Lula foi o Tarcísio Que também foi rebatido pelo ministro Alexandre Silveira Que disse Sobre as falhas da Enel em São Paulo gostaria de lembrar ao governador Tarcísio Que a atual composição da Anel, entidade responsável pela fiscalização da Enel Foi nomeada com mandato pelo governo anterior Do qual ele foi destacado integrante Jogando aí na cara do Tarcísio as verdades E olha, o Guilherme Boulos também rebateu aí as acusações e as mentiras do pior prefeito Que São Paulo já teve aí, o Ricardo Nunes E Boulos foi para a rua mesmo, mostrar o descaso com a cidade E mostrou que a população está bem revoltada com a atual gestão, né? Esse apagão aconteceu um, faz o que? Menos de um ano, em novembro do ano passado Quem está aqui se lembra Ficou vários dias sem luz Em novembro do ano passado aconteceu o apagão O Ricardo Nunes foi curtir o camarote da Fórmula 1 e da UFC Agora, como está perto da eleição, ele está fingindo Então está lá, dizendo que está comandando o centro de defesa Cadê aqui? Cadê prefeito aqui? Descasso total desse prefeito aí É isso, é indignação da turma aqui, ó Descasso total Então assim Eu abandono o descaso total desse prefeito maldito aí, ó Por isso que a gente veio aqui hoje Para fazer essa denúncia para vocês, certo? Várias partes da cidade nessa situação Numa chuva de menos de uma hora Imagine se tivesse sido algo maior, gente Sim, definitivamente O que tinha que ter sido feito Não é agora ele ficar fazendo cena É antes É o planejamento É as potas de árvore Que tinha que ter feito como o prefeito E não fez, se omitiu Então é isso que está acontecendo nesse momento em São Paulo É o seguinte, estamos aqui Eu estou entrando, quero anunciar para vocês em primeira mão Estou entrando hoje com uma ação no Ministério Público Para cobrar e apurar imediatamente as responsabilidades da Enel e da Prefeitura Bom pessoal, é isso Eu fico por aqui Não esqueçam de curtir a nossa publicação De deixar seu comentário E claro, a sua inscrição se você ainda não é inscrito E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês Se você tem interesse de trabalhar Ou mesmo de fazer uma renda extra Trabalhando diretamente da sua casa Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo E no comentário fixado De uma oportunidade aí Para você poder trabalhar Usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar No link você vai ser direcionado a falar com o Thiago E lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer Para ganhar dinheiro imediatamente É isso mesmo pessoal E não pessoal, não é golpe Não é tigrinho, não é bet É oportunidade de verdade, tá? Clica no link Já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade E se você quiser fazer parte desse time É só clicar no link